Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer esse lacinho aqui, ó, que tá lindo, tá? Eu coloquei o nome dele de laço carinho. Espero que vocês gostem, tá? Ó, ele tá com pontas. Espero que vocês gostem, e se você já estiver gostando aí do vídeo, do conteúdo de hoje, já deixa aquele joinha e se inscreva no canal, tá? Pra você ficar por dentro das novidades, ele é muito fácil de fazer. A única coisa que você tem que ter é muita atenção na hora de fazer as dobras, só isso, só. Demais você pode estar usando a fita que você tiver colorida ou lisa, que vai ficar perfeito o resultado, tá? Então, bora lá pro vídeo, que eu vou passar um material que a gente vai utilizar pra fazer esse lindo lacinho. Vamos fazer aqui primeiro a parte de baixo, que é a nossa base. Uma base que todo mundo já conhece, tá? Então, eu vou tá fazendo aqui o meu jeito, se você tiver o seu jeito de fazer, faça no seu jeito, tá? Eu faço assim, eu tô usando aqui, ó, fita número nove, né? Deixa eu medir aqui pra vocês, ó. Fita número nove, que eu já ia esquecendo da medida. Eu tô usando 34 centímetros, tá? Ó. 34 centímetros, tá? Fita de gorgorão número nove. Aí, a gente faz, todo mundo já sabe fazer essa basezinha, é uma base simples e que dá um up na pecinha, né, gente? Fica muito bonitinho, fica muito charmosa. Eu dobro assim, ó, tá vendo? Eu dobro assim, uma parte pra lá, outra pra cá. Deixa um pouquinho aqui, ó, pra fazer as pontas e eu prendo aqui com o alfinete, que é pra mim poder dobrar aqui o meio e fazer o alinhavo e não perder a dobra, tá? Ó, eu faço dessa forma. Aí, depois, eu venho aqui, ó, dobro. Veja aqui, ó, se tá certinho aqui, ó, tá? Ó, tá certinho. Eu dou uma apertada aqui com a mão, não queimo com o isqueiro, não. Aperto com a mão que fica visível aí pra você, né? Ó, aperto, fica bem visível, tá vendo? Aí, eu vou, dou oito, seis pontos aqui, ó. Largo, tá? Ó, um, dois, três, quatro. Olha aí. Ó, dois, três, quatro. Cinco, seis, tá? Fica legal aqui. Seis pontos. Aí, ela faz um formatinho bem bonitinho. Quando você dá seis pontos... Direitinho. Ela forma, é... A base forma um lacinho bonitinho e fica perfeito, tá? Ó. Deixa eu ajeitar aqui. E puxar direito com essa fita aqui lá, ó. Agora, foi. Fica bem bonitinho esse lacinho pra base. Amanhã, meninas, no vídeo de amanhã, eu vou fazer lacinho pra pet, tá? Lacinho, eu vou fazer gravatinha pra pet. Porque eu tô com uma seguidora aqui, que pediu pra fazer gravatinha pet. Que ela tá querendo entrar no ramo de pet. Ó, ele fica bem, tá? Tá bem... Fica bem bonitinho. No ramo pet, e ela tá meio perdida. Então, amanhã eu vou tá fazendo pra ela aí um lacinho... Um lacinho, não. Uma gravatinha pet inicial. E sempre que der, eu venho trazendo. Agora, pra fazer essa parte aqui, meninas, ó. Pra fazer essa parte aqui, eu separei, ó, já tenho essas duas aqui prontas, tá? Já deixei pronta, pro vídeo não ficar muito longo. Então, são quatro pedaços que você vai precisar da fita. Pode ser estampada, ou pode ser colorida assim, do jeito que tá essa aqui, tá? Ó, eu vou usar aqui, treze centímetros da fita número nove de corburão, tá? Então, são quatro. Quatro pedaços, dois pra cada lado. Porque aqui, ó, é dois pra cá e dois pra cá. Então, vamos usar quatro, tá? Aí, presta bem atenção pra vocês poderem tá fazendo certinho. Sela as pontinhas, tá? Ó, aí você vira a fita assim, ó. Aqui tá a estampa, você vira ao contrário, pega essa ponta aqui e dobra fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó. É muito simples, pega aqui, dobra pra cá. Aí, você dobrou pra cá, você dá uma seladinha aí, ou passa cola. Ó, eu selei, tá? Mas, se você quiser passar cola, pode passar. Ó, dobrei essa pra cá. Agora, eu vou dobrar essa outra ponta, vamos selar aqui. Vou dobrar essa outra ponta pra cá. Fazendo isso aqui, ó. Então, fica uma pra um lado. Tá vendo? Tá vendo? Fica uma ponta pra um lado e uma ponta para o outro, fazendo isso aqui, ó. Tá? Ó. Tá? Fica um pra um lado e uma pro outro. Então, você vai pegar essa ponta aqui e vai trazer pra cá. Ó. Tá? Tá? Ó. Traz essa ponta aqui, você vai colocar assim, ó. E você vai alinhar aqui certinho, ó. Tá vendo? Ele vai ficar assim. O laço vai ficar assim. O laço na peça vai ficar assim. Você vai pegar essa ponta aqui e vai jogar aqui pra trás. Ó. Fazendo isso aqui, tá? Aí, prende aí com o alfinete pra você não perder. Ó. Prendi com o alfinete. Vou fazer a mesma coisa com essa aqui. Eu vou jogar essa aqui atrás. Ó. Tá vendo? Joguei pra trás. Tá? Aí, aqui, ó. Segura aqui, ó. Segura aqui. Assim. Pego essa parte aqui, ó. E... Peraí, fiz errado. Essa ponta aqui, eu vou trazer... Vou trazer aqui, eu vou deixar rentinha aqui assim, ó. Dessa forma. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Trouxe aqui, ó. Tá? Segura aqui e joga essa parte aqui pra trás, alinhando, bem alinhadinho aqui. Aí, fica assim, ó. Tá? Prende de novo também aí com o alfinete. Pra gente não perder. Ó. Prendeu. Agora, tá vendo essa ponta aqui solta? Você vai encaixar, tá? Essa ponta solta. Essa dobra aqui, ó. Na outra. Fazendo isso aqui, ó. Essas pontas soltas aqui. Vai ficar pra baixo. E essa parte aqui vai ficar pra cima. E você encaixa assim, ó. Uma dentro da outra. E transpassa aqui as pontas, ó. Tá? Uma também dentro da outra. Fazendo isso aqui, ó. E vai dar aqui... Seis pontos, tá? Pode botar assim, mais fechadinho. Ó. Vocês vão dar seis pontos. Começando daqui pra cá. Vamos de novo aqui, ó. Essa ponta aqui é a ponta que tá abertinha. E essa aqui é a ponta que tá abertinha. Uma de cada lado. Aí, vocês vão encaixar. Essa parte aqui, ó. Que tá dobrada. Uma na outra, assim. E vai encaixar as pontas aqui, ó. Dentro da outra ponta. Tá? Aí, vocês vão acertar aqui. E vai alinhavar. Se tiver dúvida, volta com o vídeo de novo. Aí, vai dar seis pontos de cada lado, tá? Então, a gente começa aqui, ó. Um. Dois. Esse um, dois aqui, procura pegar as pontas todinha aqui, tá? Três. Ó. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vou soltar aqui. Oito. Nove. Dez. Onze. Pera aí. Onze. E. Aqui, doce, tá? Faz os pontinhos bem pequenininhos pra dar certo, tá bom? Aí, se você quiser, já vim alinhavando a outra parte aqui, ó. Tá? Aí, vocês... É só deixar... Deixa eu selar aqui. Que tá desfiando. É só vocês deixar aqui. Aí, faz aí a união delas, ó. Aqui as pontinhas e aqui as partes que se encaixam. Deixa eu tirar aqui. Ó. Deixa eu botar aqui o alfinete. Que eu tenho medo de sair a dobra aqui. Ó. Aqui tá as pontas abertas, tá vendo? Aí, vocês vão encaixar aqui. Elas, ó. E vai encaixar aqui. E vai encaixar aqui. Tá? Encaixou direitinho. Aqui, vocês observam bem. Se está encaixadinho. Ó. Aí, vocês vêm aqui, ó. Aproveitando a linha e já faz o alinhavo aqui da outra. Ou pode fazer separado, se vocês quiserem. Ó. Um. Dois. E aí, vocês vêm aqui. Pronto. Agora, aqui a gente vai unir uma parte na outra. Tem gente que aproveita o nozinho. Eu não gosto, não. Porque, às vezes, quando eu vou puxar, o nozinho arrebenta. Aí, tem que alinhavar tudo de novo. Então, eu prefiro fazer a união fora do nozinho mesmo. Pra não correr o risco de... Na hora que eu puxar, né? Que a gente tem que puxar, né? Ela não arrebentar. Porque já aconteceu comigo de arrebentar. Por isso que eu não aproveito lá o nozinho pra fazer o arremate. Tem gente que passa, né? Tem gente que passa, né? A linha, a agulha por dentro do nozinho. E eu já não gosto. Porque toda vez que eu faço isso, arrebenta. Aí, eu tenho que começar tudo de novo. Então, eu prefiro fazer desse jeito mesmo. Cada um tem um jeito, né? Pronto. Gostei muito do resultado desse lacinho. Fica muito bonitinho. Aí, conforme a gente vai por fazendo, ó. Aí, tá vendo como é que o encaixe dele fica perfeito? Aí, depois eu vou dar aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui na outra. Assim, ó. Ó. Unimos aqui e unir aqui, né? Agora, a gente vai unir a outra parte. A outra parte aqui, ó. Eu passo um pouquinho de cola quente. Pode ser cola quente ou de silicone. Aqui, eu tô botando a quente porque é vídeo, né? Aí, cola mais rápido. Aí, fica assim, ó. Tá? Vou estudar esse resultado aqui. Agora, eu vou unir aqui ele na base. Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Nosso bico de pato, eu tô usando de quatro e meio. Faço uma lista aqui de cola. Coloco aqui. Tá? Aí, venho aqui com a fitinha que é número dois. Eu não cortei. Pra dar o acabamento. Aqui no meio. E ele fica muito lindinho, gente. Muito mesmo. Eu gostei desse resultado. Pronto. Ó. Dou uma volta só, porque eu vou colocar estrais. Não tem necessidade de... Ó. Essa ponta aqui, eu deixo pra dar o acabamento aqui atrás. Aí, eu passo a cola aqui, ó. E dou um acabamentozinho perfeito aqui atrás, tá? Fica assim, ó. Fica assim, ó. Fica muito lindinho. E agora, a gente vai cortar aqui, ó. Eu vou cortar essa ponta aqui. Eu vou arredondando aqui, ó. E... Dou uma seladinha. Essa aqui que fica maior, eu sempre deixo pra baixo. E essa aqui, eu sempre deixo ela pra cima. Ó. Agora aqui, ó. Os estrais, tá? Que eu vou tá usando. Vou botar... Cortei aqui, ó. Quatro pedrinhas, ó. Vou botar na ponta, tá? Mas, primeiro, eu vou fazer aqui o arremate aqui, ó. Dessa ponta aqui, ó. Pra cá. Então, a gente passa a cola. Ó, de um lado. Eu passo uma cola aqui primeiro. E vou passando aos poucos, tá? Faço isso aqui, ó. E vou colando o estrais. Ó. Vai ficando bem bonitinho, né? Depois, a gente vem aqui pra esse outro lado. E... Faz isso aqui, ó. Que sobrou, ó. Eu tiro. Ó, como vai, já ficou lindo, ó. Vai ficando muito bonitinho. E faço a mesma coisa nesse outro lado aqui, ó. Faço cola. Aí, aqui, essa parte aqui é opcional. Se você quer colocar o estrais ou não, tá, gente? Eu coloquei porque eu achei que ficou bonitinho. Esse aqui já não precisou cortar aqui, que deu certinho aqui, ó. Tá? Ó. Aqui no meio, eu venho aqui, ó. Veja aqui a parte certinha. Vou botar aqui e vou colando aos poucos também, tá? Pra não encher muito de cola em um local desnecessário. Eu vou colando assim aos poucos. Tirar essa parte aqui de perto. Pra não sujar de cola, tá? Ó. Então, eu fiz aí um parzinho, tá, meninas? Dou um pingo de cola aqui e coloco. Ó, como fica bonitinho. Aí, eu faço a mesma coisa aqui desse lado. Ó. Meninas, apaixonei, tá? Você pode tá vendendo ele junto ou separado, né? O parzinho separado. Se você for vender ele no parzinho, você pode tá pedindo aí 15 reais, tá? Tá bem trabalhadinho, bem bonitinho, bem feitinho. Se você for vender ele sozinho, aí você cobra 10 reais, tá? Um preço bom, tá? E faz uma promoção, o parzinho a 15 e um só a 10 reais. Eu gostei muito desse resultado, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o joinha aí no vídeo. E se inscreva no canal. E não esqueça de acionar o sininho da notificação, tá bom, meninas? Até amanhã. Eu volto, se Deus me permitir, com mais novidade pra vocês, tá bom? Beijos e ficam na paz. Tchau.